Música Olá pessoal, Hamilton Moto Aventura Sport Turismo Diretamente dos estudos do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba Boa noite Sorocaba, boa noite Jundiaí, boa noite Votorantim Gostaria de agradecer a todos pela audiência, pelo carinho e pela grande quantidade de e-mails recebidos Muito obrigado pessoal, de coração Boa noite DJ Ney Boa noite Hamilton DJ Ney, pista da band, todos os sábados a partir das 10 da noite O melhor da música eletrônica Pessoal, hoje vocês vão conferir Compaternização de amigos motociclistas de Sorocaba e região Enquanto realizado pelo Bar da Brama, Mercadão Campolim Com o objetivo de reunir os amigos motociclistas Em uma tarde muito especial Regada a muita alegria e amizade E ainda, Arena Cross em Dayatuba, São Paulo Uma das competições mais importantes do motocross nacional Sucesso de público aqui, bancadas lotadas Circuito com 400 metros de extensão 8 metros de largura Iluminação com 100 mil watts de potência pessoal É necessário muita técnica e preparo físico Show de pilotagem e muita adrenalina Vamos para os nossos comerciais É rapidinho, não saiam daí Solta o som, DJ Ney Meu garoto Yamaha é na moto forte Super promoção forte Preencheu o cadastro, aprovou, levou na hora Inclusive aos sábados E se disser que viu a promoção aqui Leva também uma linda camiseta Yamaha Promoção Factor K 2010 Sem entrada mais 50 vezes De R$ 199,00 Promoção Nova Fazer 2011 Sem entrada 50 vezes De R$ 382,00 Lançamento especial Yamaha Novas XJ6 600 cilindradas 4 cilindros Entrada mais 48 vezes De R$ 566,00 Outro sucesso de vendas Yamaha XRS 950 Minight A custom que revolucionou a categoria Vamos passear juntos Faça parte do grupo de passeios amigos da Moto Forte Faça já sua inscrição É isso aí pessoal, vamos passear juntos Moto Forte Duas lojas para melhor atendê-lo Faça seu cadastro por telefone Loja 1, Avenida General Carneiro 1533 Fone 3229-5500 Loja 2, Rua Comendador Oeter 1370, Zona Norte Fone 3329-2577 Vem pra cá Sonho em Viu Engenharia de fundações 40 anos de tradição pela prática de um trabalho sério e de altíssimo nível técnico O equipamento certo para o seu projeto A Sonho em Viu tem Serviços como sondagens de solo Estacas Hélice contínua monitorada Reforço de fundações Não corra riscos Depois vai ser tarde demais A Sonho em Viu é uma empresa moderna e experiente Preocupada com o resultado final da sua obra Sonho em Viu A frente de seu tempo Construindo os futuros sobre sólidos alicerces Filiais em Assis Marília Presidente Prudente Sorocaba Endereço Avenida Ipanema 4640 Telefone 3223-5555 Viu Engenharia de fundações É só em Viu Procure por nós Sucesso Estamos de volta Hamilton Moto Aventura Esporte e Turismo Gostaria de mandar um abraço ao meu amigo Rubens E toda a equipe da RS1 Acessório Esse bloco é patrocinado por nossos amigos e colaboradores Moto Forte Concessionária Amarra Sorocaba RS1 Acessórios Para apaixonados pelo motociclismo Force Motos Concessionária Cavazaki Sorocaba Moto Fácil Concessionária das motos Amazonas Fábio Martelinho de Ouro A arte de desamassar seu carro sem notificar a pintura Única Agente autorizado Carro Empresas em Embratel Sou em Viu Engenharia de fundações 40 anos de tradição Hipermotos Sua concessionária Multimarcas Falei Car Service Seu carro novo De novo Vem, vem, vem comigo pessoal Confira agora a linda confraternização de motociclistas do Bar da Brahma Mercadão Campoli Solta o som DJ DJ Meu garoto Bon, bom goodnight A feeling ут I'd have given anything At my own pacman game at home I used to have to get right down to the arcade Now I've got it on my phone Hey, glory, glory, hallelujah Hamilton Moto Aventura, Bar da Brahma, Mercadão Campolim Pessoal, temos o prazer de ter aqui com a gente Maurício, proprietário aqui do Bar da Brahma, no Mercadão Campolim Maurício, meu lugar, parabéns por essa iniciativa maravilhosa Essa confraternização de amigos motociclistas Muito obrigado Hamilton, pra mim é um prazer receber vocês todos aqui Eu nasci e cresci no meio de uma família de motociclistas Meu pai, os meus tios sempre tiveram moto, eu adoro Pra mim é uma paixão também a motocicleta Tá no clima, né Maurício? Tá no clima de amigos Agora Maurício, fala pros nossos amigos motociclistas O que o Bar da Brahma oferece de especial aqui pros nossos amigos? O Bar da Brahma não precisa nem falar, né? Shopping número um no Brasil Atendimento assim, diferenciado, porções exclusivas Você pode parar sua moto com segurança Passa aqui tomar um shopping com a gente que é tudo de bom É isso aí Maurício, obrigado, sucesso, tudo de bom pra você E obrigado pelo carinho Obrigado Hamilton, grande abraço É isso aí pessoal, Bar da Brahma Hamilton Moto Aventura A luta? A luta? Bom te ver Every day's a revolution Welcome to the future Hamilton Moto Aventura Bar da Brahma Mercadão Campolim Com fraternização de amigos motociclistas Pessoal, temos o prazer de ter aqui junto com a gente Nossa amiga Carmen A motociclista mais experiente Acho que do Brasil, Carmen 37 anos habilitada Parabéns Carmen Conta um pouquinho pra gente dessa história 37 anos pilotando Bom, na verdade Eu sou uma pessoa que sempre gostei de aventuras Então a primeira vez que eu subi numa moto Eu me identifiquei como motociclista E assim não parei mais Fui indo de moto em moto Até chegar a K1200 A sua moto é uma? É uma BMW K1200 cilindrada Carmen, parabéns viu É um prazer tê-la aqui com a gente no programa Milton Moto Aventura Obrigada e sucesso pra vocês Obrigado, Carmen É isso aí pessoal A Milton Moto Aventura A luta continua Música 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 A Milton Moto Aventura Bar da Brahma O mercado ainda é utilizado na Índia A Roinfeld até hoje foi uma das poucas fábricas inglesas Que conseguiu sobreviver a toda a tecnologia imposta pelas fábricas japonesas E se fabrica ainda na Índia hoje Essa moto e voltou a se fabricar na Índia